Está sendo difícil e um pouco solitário, porque eu não tenho amigos por perto e ainda não conheço ninguém aqui, mas eu vou conhecer. Você ficou no hospital com uma dieta controlada e conseguimos diminuir seu peso para 247 quilos. E agora voltou para a casa dos 270 e ainda não está se levantando da scooter. Pelo que posso ver, vamos ter que tomar medidas mais radicais para que siga na direção correta. A única opção que vejo é fazer um procedimento que a impeça fisicamente de comer. Vou colocar um balão intragástrico no seu estômago. Meu Deus. É apenas uma solução temporária, mas se não fizermos alguma coisa, logo você vai morrer. O balão está bem ali. Você conseguiu. O procedimento foi um grande sucesso, mas é apenas uma solução em curto prazo. A Janine praticamente desperdiçou o ano inteiro. Se ela não começar a tomar as decisões certas e fazer o progresso que precisa, vamos ficar sem outra opção no caso dela. Me sinto tão derrotada. É como se eu nunca fosse vencer. Eu vou ser sincera com você. Eu fico triste pela sua situação. Fico arrasada, mas... Quero que continue lutando e comece a reagir. Porque você é a única que pode fazer isso. Eu sei. Eu sei que eu tenho muitos motivos para viver. E que preciso me esforçar muito mais. Eu juro que eu não vou desperdiçar a chance que recebi. Eu te amo. Eu também te amo. Vem, meu amor. Eu sei que é jantar, não é? Vamos lá. Faz dois meses que coloquei o balão intragástrico e eu sinto que ainda estou me adaptando. Vem, Prince. Ele deve fazer eu me sentir saciada sempre. E faz, mas eu sinto que o meu estômago está embrulhado o tempo todo. Como se tivesse uma indigestão constante. Não gosto de me sentir cheia assim o tempo todo. Eu estou bem ansiosa para que ele seja retirado. O doutor Nau disse que ele só pode ficar no meu estômago por seis meses. Por isso, talvez ainda fique com ele mais quatro meses. Mas se eu me esforçar e emagrecer muito, eu espero que o doutor Nau decida tirá-lo antes e fazer a cirurgia bariátrica. Porque é disso que eu realmente preciso. Fiquei arrasada com o que a minha sobrinha Rachel falou. Ela disse que eu não faço mais parte da vida dela ou da família. Porque por mais de uma década, meu peso me impede de fazer praticamente tudo. Eu estou motivada para mudar. É só difícil. Mas eu vou me esforçar para manter a dieta e fazer os exercícios. Tá bom. Eu sinto que eu estou melhorando. Porque eu percebo que algumas partes do meu corpo estão diminuindo. A maior mudança que eu percebi foi na parte de baixo dos meus braços e em cima. Estão mais moles e flácidas. Ficam balançando. E isso significa que eu estou emagrecendo. Eu sinto que eu consigo me exercitar bem. Eu só fico limitada ao que sou capaz de fazer sentada ou na cama. Porque eu não vou conseguir andar até o linfedema da minha perna ser retirada. Portanto, qualquer exercício que envolva andar ou ficar de pé não é uma opção agora. O doutor Nau disse que a bariátrica acaba com a vontade física de comer. Mas o balão intragástrico não diminui em nada o desejo de comer. Ele só faz eu me sentir saciada. Ainda tenho que lidar com as vontades e as tentações. Isso torna o processo mais difícil do que deveria. Preciso que a vontade física de comer soma. Eu tenho que fazer a bariátrica. A minha próxima consulta com o doutor Nau é daqui a uma semana. E espero que ele tire o balão do meu estômago e aprove a minha bariátrica. É o que eu mais preciso. Porque não dá pra continuar assim. Mesmo com um balão, é difícil demais. O doutor Nau é daqui a uma semana.